O acorde de Lá com o sétimo maior é feito com o dedo 1 na primeira casa, terceira corda, o dedo 2 na segunda casa, quarta corda, e o dedo 3 na segunda casa, segunda corda. O baixo vai tocar na quinta corda solta, e a gente pode tocar todas essas cordas daqui para baixo. O som do Lá com o sétimo maior é esse.